Meu nome é Carlos Henrique, sou parta-vaz da cultura e do turismo. Eu morava em situação de rua. Hoje, através desse projeto, eu consegui mudar a minha história, consegui fazer tratamento com os voluntários que me ajudaram bastante na primeira etapa que eu passei pela revista. E a revista Traços me dá essa oportunidade de eu representar o turismo, representar a revista em outros lugares, através do Instagram, através das minhas postagens, e ter a oportunidade de ter uma geração de renda com esse projeto maravilhoso que salvou a minha vida. Ser parta-vaz da cultura e do turismo é você receber sua dignidade de volta, você ter a oportunidade de ter uma geração de renda, de você descobrir que você é capaz novamente de ser inserido no mercado de trabalho. Porque, através desse projeto, eu tive a oportunidade de conseguir empregos aqui em Brasília, perdi devido à pandemia que a gente passou, mas eu me tornei gerente de um restaurante vendendo na quadra onde eu chegava para vender, na 315 Sul. O meu lugar preferido em Brasília, durante o treinamento que a gente fez para a porta-voz da cultura e do turismo, foi estar no Jardim Botânico, porque eu tive contato com a natureza. Se veio em Brasília, o lugar de você ir com a sua família, fazer um piquenique, é o Jardim Botânico, é um paraíso dentro da capital do Brasil. Brasília, para mim, é um paraíso, é minha casa. E aí Legenda Adriana Zanotto